Então tem a levada principal que é... Aí tem outra levada que é... Tipo uma tercina, aí você mistura o ritmo com essa tercina, então fica... Tem essa aqui ó... Um, dois, três, quatro... É som, né? É duas... Um, dois, três... Aí muda... Esse lá menor tá ruim pra fazer, hein? Nossa, tá dura demais aqui... Aí você vai misturando os três ó... Então primeiro é o ritmo normal... Aí você vai aí... Aí você vai aí... Pra não ficar só retão, entendeu? Sim... Aí... E aí...